Paulo Sérgio de Oliveira e Costa assumiu nesta terça-feira como novo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. A posse foi oficializada numa cerimônia fechada, com autoridades da sociedade civil, militares e integrantes do Ministério Público de São Paulo. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa tem 63 anos e está na Procuradoria há quase quatro décadas. Já foi Subprocurador-Geral de Justiça e Diretor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. A Procuradoria-Geral de Justiça é responsável por organizar toda a estrutura do MP paulista e também por questionar judicialmente a constitucionalidade de decretos publicados pelo Palácio dos Bandeirantes ou pelas mais de 600 prefeituras do Estado. Aqui na sede do MP, um novo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo prometeu fortalecer os grupos de atuação especial. Essas estruturas reúnem promotores especializados em cada tema. Só na área criminal, são quatro colegiados do tipo. É intolerável que se aceite com que o crime organizado continue a desafiar o Estado. O Estado é mais organizado, o Estado é mais forte e o Ministério Público está nesse esforço de combate, junto com as forças de segurança, junto com os governos estaduais e municipais.